Mas ele faz uma leitura do Brasil, isso ele faz. Eu acho que a obra do Flávio, e isso eu posso falar tanto na parte de cenografia quanto nas artes plásticas, e é uma... Olha, é engraçado, talvez no ensino isso não tivesse tanta relevância. Nas aulas isso acho que não era tão... A não ser o fato dele estar lá, mas talvez eu não lembro dele ter essa força brasileira, um artista brasileiro, o que é hoje talvez uma bobagem, no mundo globalizado, isso não sei se faz muito sentido, mas realmente acho que ele traz essa força do popular, assim, não sei, 25 de março, para mim a cara do Flávio Imbério, e é uma coisa hoje que todo mundo conhece, 25 virou uma coisa, mas na época não. O Flávio tinha um gosto kit, de São Luís para Itinga, ele tem essa origem muito preciosa, e ainda autêntica, sabe? Ainda autêntica, ainda sem a releitura, e é um cara que atualizou sem nenhum medo, sabe? Ele sem nenhum medo de estar fazendo uma obra para o mercado, se ia ser vendável ou não, se ia para a galeria ou para a rua ou para... não faz diferença. Mas, ao mesmo tempo, ele era moderníssimo, super contemporâneo, super ligado no que estava acontecendo, ele não tinha... e também teve contato com muita gente, nossa, com a Maria Bethânia, então, sabe? Ele deixou muitas coisas também. Amém. Amém.